Quem foi que disse que o tigrinho, a Blaze, quem foi que disse que esses jogos onlines, ou até mesmo físico, não vai mudar sua vida? Claro que vai, pô! Boa, 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 pessoal! Na paz de todos vocês! Espero que todos sejam bem! Pensa no frio, mano! Olha o tempo! Cê é louco, véi! Tá uns... mano, 13 graus! E agora, que hora que é? 12h20! 12h20? A fita é o seguinte! Na hora certa, pra me dar o papo pra vocês! Pra quem não me conhece, meu nome é Augusto Rocha! Trabalho mostrando uma possibilidade pra vocês! E mostro também, falo da minha realidade, do que eu vivi, minha experiência, experiências boas, eu mostro pra vocês! Experiências ruins que eu tive, ou tenho, eu mostro pra vocês, pra vocês não tá caindo nessa! Né? Pra vocês não tá cometendo o mesmo erro que cometi! Que nem muitas pessoas não sabem a minha realidade! Eu fui viciado por 14 anos! Viciado! E um dos vícios era jogos! Caça-níqueis! Caça-níqueis! É isso mesmo! Cês lembram do último vídeo que eu falei sobre esses jogos online aí? Cês lembram o que eu falei? Falei, mano, a Blaze... Que deu uma repercussão em cima daquele vídeo... É... do... Daniel Penin lá, que fez um... Mano, deu uma repercussão... Que são... Hoje em dia cê não vê mais falar de Blaze! Qual que é o jogo do momento? É tigrim! Tigrim do inferno, rapaz! Tigrim! E aí vocês pensam que não vai mudar a sua vida? Esse joguinho de tigrinho... Ou até mesmo... Qualquer jogo online, ou até mesmo caça-níqueis... Claro que vai mudar a sua vida! Vai mudar a sua... Mano, eu não acredito se clicou nesse vídeo aqui... Pensando... Não, deixa mais comentários... Quem pensou... Que eu... Que eu ia vender... Pra... Colocar o link pra vocês aqui... Cai numa merda dessa... Eu... Muita gente pensou, né? É... Deixa mais comentários aí... Seja sincero... Você pensou, não é mesmo? Ô, eu vou entrar dentro do carro ali... Porque é pra amenizar o vento aqui, tá? Aí eu vou dar o pau pra vocês aí... Valeu? Tá bom friar aqui... Mão ventão aqui... Aí eu já dou o pau pra vocês... Esse objetivo aí... Já se inscreve no canal... Dê seu like... Que... O pino... Da granada... Eu retirei, bebê... Os entendedores entenderão... Bora pra cabeça, tá? Isso aqui tem... Tá bem mais quentinho, rapaz... E... Pô... Eu fui viciado... Em várias coisas, né? Mas... Um dos vícios... Foi... Jogos... E isso me afundava tanto, gente... Me afundava demais... Certo? Qual que é a visão? O Tigrinho... Os jogos online... Ou mesmo o caça-nique... Porque agora mudou... Agora... De vez você ir lá na maquininha no bar... Tá tudo aqui, ó... Na palma da sua mão... O joguinho tá na palma da sua mão... Entendeu? E aí muitos... Tá se lascando... Eu venho aqui... Como um ex-viciado... Falar pra vocês... Sair dessa... Porque realmente vai mudar a sua vida... Vai transformar a sua vida... Quando você acabar viciando uma desgraça dessa... Vai literalmente... Acabar... Com a tua vida... Vai literalmente... Afundar... Com suas finanças... Se você tiver carro... Você vai acabar se endividando... Vendendo seu carro... Pra tentar recuperar... Aquilo que já foi... Entendeu? No comecinho é gostosinho... No comecinho ele vai dando... Principalmente pra aqueles... Influenciadores... Que... Influenciadores... Isso aí, mano... É... Influenciadores... No modo de dizer, né... Porque influencia pro mal... Influencia pro bem... Entendeu? Então... É influenciador... Não tem como chamar... Não chamar de influenciador, né? Então... Vendem um negócio... De ganhar dinheiro fácil... Vendem um negócio... Que... Tira... Das pessoas... E... Também trabalha com a ganância delas... Trabalha com a sua ganância... Em pensar que existe dinheiro fácil... Existe dinheiro fácil... Oh... Acorda pra vida... Acorda pra realidade... Vive o mundo real... Levanta o rabo da cama... E vive o mundo real... Vê isso aqui... E o joguinho... Vai mudar... Vai realmente mudar a tua vida... Pra merda... Vai realmente mudar... Transformar... Acabar com tua família... É isso que você quer? Então... Não cai nessa desgraça de tigre... Lembra... Daquele vídeo lá... Que eu falei... Do último vídeo... Que eu falei sobre esse caso aí... Falei... Mano... É... O vídeo do Daniel lá... Pesou tanto... Hoje em dia... Você não vem falar... Mais da Blazer... O que fizeram... Pra mim... É o mesmo... É a mesma jogada... Só mudou... As atenção... Só mudou as atenção... Pra mim... É os mesmos... Os mesmos... Os mesmos... Desenvolvedores daquilo... Da Blazer... Pra mim... É a minha visão... Tá... É o que eu penso... Pra mim... Aí falou o que? Ô... Tira a Blazer... Do... Do... Da... Da frente do Osolo Forte... Joga o tigrinho aí... Não para... Não para de iludir o povo... Não para de tomar o dinheiro do povo... Na verdade não tá tomando, né... As pessoas que vão lá... Se iludem... A ganância... Pensando que o dinheiro é fácil... Pensando que vai vir fácil... Ai papai... Ai... Pô... Pelo amor de Deus, cara... Não caia nessa não... Não caia que nem eu caí... E fiquei com a torzeira na merda... Não tinha nenhum chinelo... Além das drogas... Essa é uma droga também... Entendeu? Isso é um mal... Que entra... Dentro... Dentro... Das suas casas... E você tá aqui, ó... Mano... Você vai acabar se lascando com isso... Não caia em tigrinho... Não caia em maquininha de bar... Não caia de... De... Jogo... Aonde você tem que ficar enfiando dinheiro ali... Pra tentar recuperar... O que já perdeu... Qual que é a situação... Como você acaba viciando... Você tem um dinheiro... Vamos supor... Você tem um dinheirinho ali... Um duzentos contos... Dá conta... Que é isso que vocês vão fazer... Pô, mano... A ganância é maior... Colocar duzentinho aqui... E jogando... E jogando... E jogando... Até tomar tudo... Tomou tudo... Você vai falar... Pô, mano... Eu tenho um dinheiro ali... Do aluguel, mano... Eu já perdi o... Eu já perdi o dinheiro... O duzentos reais da compra... Eu já perdi o duzentos... Eu tenho que recuperar... O que que eu vou fazer... Eu vou tirar o dinheiro do aluguel... Pra tentar recuperar... Toma... Caraca... Perdi o dinheiro do aluguel, mano... Puta, velho... Eu vou vender meu tênis, mano... Caraca... Tem um dinheiro... Tem um cartão ali... Tem um cartão ali... Um cartão de crédito ali, rapaz... Eu tenho que recuperar o dinheiro do alimento e do aluguel... Eu vou colocar tudo no cartão... E acaba, ó... Tomando um rabo... Quem vai ficar depressivo é você... Quem vai acabar com a tua vida é você... Quem vai acabar com a tua família é você mesmo... E... Eu tô aqui pra falar... Não cai nessa, mano... Tigrinho... Desgraça de tigre... Desgraça de jogos online... Maquininha... Isso não vai mudar a tua vida... Entendeu? Aí... Vem um... Um louco nos comentários... Que vai vir... Eu ganhei... Eu vivo disso... Mano... Acorda pra vida, cara... Se preocupa em olhar... Pra quem você segue as pessoas... E não cair nessa lábia... Lábia maldita... Que acaba com os lares... Acaba com tua vida... Acaba com tua finança... Tua família... Acaba com tudo... Experiência própria... Eu tô... Graças a Deus... Tô aqui no parque... Você sabe o que eu tô fazendo aqui... Agradecendo a Deus... Por me tirar... Desse mundo maldito... Mundo maligno... Onde eu vivia... Então eu venho aqui agradecer... Sabe... Pelas coisas... Quando eu vinha... Passava ali... De a pé... Entendeu? Hoje... Graças a Deus... Deus me honrou... Entendeu? O carro aqui... Tômo na guerra... Tômo batalhando... Entendeu? Sem atrasar ninguém... Sem pisar em ninguém... E o papo... Sempre vai ser reto... Pra todos vocês... Porque o que arde aqui dentro... Cara... É tanta coisa... E eu vou... Botar pra fora isso... Como eu disse... Os entendedores... Entenderão... Eu retirei o pino da granada... O pino da granada... Certo? Não cai nessa não... Valeu? Se inscreve no canal... Dê seu like... E... Mano... Não caia nessa... Pela tua vida... Pela... A vida da tua família... Não acredite em dinheiro fácil... Porque... Não existe dinheiro fácil... Existe luta... Existe trabalho... E dessa forma você vai... Vai alavancar... Vai crescer... Mesmo que fica na mesma ali... Sabe? Mesmo que fica na mesma... Mas você não vai estar... Depressivo... Você não vai acabar com tua família... Porque você está trabalhando... Você não está afundando... Em... 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 Em contos de fadas... Comece a viver a vida real... A vida real... É botar a cara lá fora... E enfrentar o mudão... Enfrentar as coisas... Nada vem fácil... Desconfie... O que vem fácil... Vai voltar fácil... O que vem fácil... Vai voltar fácil... E outra... Quando você ganhar... Você vai falar... Quando você ganhar lá... Na... Nos jogos... E nessas desgraças aí... Você vai falar... Pô mano... Eu vou... Tentar mais de novo... Se inscreve no canal... Deixa o like... Cai nessa não... Bessotes... Cai nessa desgraça de joguinho não... Pelo amor de Deus... Pela tua vida... Cai não... Eu vou... Vou... Érm...